Quando o galo cantou, eu ainda estava agarrado ao seu pé e à sua mão Uma unha na nuca, você já maluca de tanta alegria Do corpo, da alma e do espírito são Eu pensava que nós não nos desgrudaríamos mais O que fiz pra merecer essa paz Que o sexo traz O relógio parou, mas o sol penetrou Entre os pelos brazes Que definem sua perna e nossa vida eterna Você se consterna e diz não Não se pode, ninguém pode ser tão feliz Eu queria parar Nesse instante de nunca parar Nós instituímos esse lugar Nada virá Deixe esse ponto brilhar No Atlântico Sul Todo azul Deixe esse cântico entrar no sol No céu nu Deixe o pagode romântico soar Deixe o tempo seguir Deixe o tempo seguir Mas que demos aqui Deixe o galo cantar Quando o galo cantar Quando o galo cantou Eu ainda estava agarrado ao seu pé e à sua mão Uma unha na nuca, você já maluca de tanta alegria Do corpo, da alma e do espírito são Eu pensava que nós não nos desgrudaríamos mais O que fiz pra merecer essa paz Que o sexo traz O relógio parou Mas o sol penetrou Entre os pelos brasis Que definem sua perna e nossa vida eterna Você se consterna e diz não Não se pode, ninguém pode ser tão feliz Eu queria parar Nesse instante de nunca parar Nós instituímos esse lugar Nada virá Deixa esse ponto brilhar No Atlântico Sul Deixa esse cantico entrar no sol, no céu, no lú Deixa o pagode romântico soar Deixa o tempo seguir Mas que demos aqui Deixa o galo cantar Deixa o galo cant Batata Deixa o galo cantar Masve o galo cantar authorio Deixa o galo reconstruction Centrário